A Glauci tem um restaurante e serve cerca de 250 refeições por dia. Da última vez que ela encheu esses dois botijões, gastou R$ 1.554. E daqui a 10 dias, já tem que comprar de novo. E agora, com o preço reajustado. A tendência é fechar no vermelho, porque se você não repassa, se você paga, o dinheiro não entrou, o que vai acontecer? Você fecha no vermelho. O aumento de 7,1% no gás comercial e industrial é imediato. Já deve começar a ser praticado esta semana. O quilo vai subir entre R$ 8 e R$ 9. Por enquanto, isso vale só para os botijões grandes, com mais de 13 quilos. Mas logo, logo, o reajuste deve chegar também para a dona de casa. O botijão pequeno já está em torno de R$ 75. E pode chegar a 81. A política da Petrobras é aquela política de 4 em 4 meses, né? De você subir, entrar em 3 meses e subir o gás. Aí faz uns 3 meses, 4 meses que não sobe, agora vai querer subir de novo para aumentar. Como consequência, o consumidor vai sentir um leve aumento aqui, outro ali. Pode ser, por exemplo, que o quitute e o pãozinho da padaria fiquem mais caros. Tudo é um efeito em cadeia, né? Acaba que sobe para a gente também. Tudo vai acompanhar o preço do gás.